E tomou conta desse país, atenção Brasil para a chamada, Carlos Maltz, Augusto Lix, Humberto Gessinger, Engenheiros do Havaí! Domingão do Humbertão, Humbertão, olha aí meu, já quis ceder para você! A partir de agora, quem sabe faz ao vivo, rolando o som do Engenheiros do Havaí, aqui no Domingão! Hoje o Imperator, hein? Vai encerrar a temporada! E o Augusto estreou no novo peteado, presta atenção! Há tantos quadros na parede, há tantas formas de se ver o mesmo quadro Há tanta gente pelas ruas, há tantas ruas e nenhuma é igual a outra Ninguém é igual a ninguém, me espanta que tanta gente sinta Se é que sente a mesma indiferença Há tantos quadros na parede, há tantas ruas e nenhuma é igual a outra Há tantos quadros na parede, há tantas formas de se ver o mesmo quadro Há tantos quadros na parede, há tantos quadros na parede, há tantas ruas e nenhuma é igual a outra Há tantas vozes repetindo a mesma frase… Ninguém igual a ninguém Me espanta de que tanta gente linda De cada mente A mesma mentira Todos iguais, todos iguais Mas tudo mais iguais de todos Todos iguais, todos iguais Mas tudo mais iguais de todos Todos iguais, todos iguais Mas tudo mais iguais O telão do Domingão, Engenheiros do Avaí Encerrado a noite, temporada de pela nuvem A noite, a sede, uma represa, uma batalha A vida seca, os olhos úlidos Entre duas pessoas Enquanto pareço, tudo fica claro Ninguém fica indiferente Ninguém igual a ninguém Me assusta que justamente agora Todo mundo, toda gente Que tenha ido embora Que tenha ido embora Todos iguais, todos iguais Mais um, mais um, mais iguais De todos Todos iguais, todos iguais Mais um, mais um, mais um, mais iguais De todos Que tenha ido embora Dia 11 Clube Mauá São Gonçalo Dia 12, Itaperuna Dia 16 de janeiro Hollywood Rock em São Paulo Dia 23 de janeiro Hollywood Rock em Rio de Janeiro Ajuda-nos, Engenheiros do Avaí Ajuda-nos, Engenheiros do Avaí Canta, encanta, gente Sinta, se é que o sente Ou minta, desesperadamente Da mesma forma Todos iguais, todos iguais Todos iguais, todos iguais Mais um, mais iguais Que os outros Todos iguais, todos iguais Mais um, mais iguais Que os outros Todos iguais, todos iguais Todos iguais, todos iguais Tão desiguais, tão desiguais Todos iguais, todos iguais Se inscreva no canal Engenheiros do Havaí, aqui no Domingão Quem sabe faz ao vivo Não sou filho não, rock também né Humberto? Rock também Humberto, assim não de contas Você acha que foi a música setanês que ocupou o espaço que estava dando mole aí? Ou foi o rock que recuou? Como é que você observa essa coisa? Eu acho que o rock recuou e é certo Eu acho que agora ele ocupa o espaço que deveria ocupar E eu acho que a tendência da música setanês é recuar um pouco também O Brasil é meio assim movido a pororocas né? Vem um ano aí, todo mundo... Olha, papagode, depois lambada, depois vem sertanejo, rock Mas depois com o tempo, o rio volta pro leito normal né? Vai ter um espaço pra cada um E o problema eu acho que é As pessoas geralmente põem todo mundo no mesmo saco né? Falam da música setanês como se todas as duplas fossem iguais Na verdade tem gente legal e gente não tão legal em todos os tipos de música Tem gente boa e gente ruim, é verdade Agora, o Beto, como é que você... Agora, a onda agora é a Cher Music né? A gente vai lançar a Bagé Music É verdade, a Bagé Music, é logo Pelotas Music, vai lançar tudo o que tem a gente aí Porto Alegre Music, olha aí Afinal de contas, o que vem acontecendo Na sua opinião, com a conscientização política do povo brasileiro A gente sabe que a educação, o ensino no Brasil é muito ruim Agora, a consciência política é outra coisa Parece que o Brasil tá mais consciente disso Isso tem muito a ver com a letra das músicas de vocês? Eu acho que todo mundo, não só a letra das músicas do teu programa Todo mundo que tem o microfone à sua frente Todo mundo que tá desse lado da câmera e dos microfones Tem obrigação e dever de falar sobre essas coisas e dar um toque pra pessoa Às vezes a gente tem que suprir algumas dificuldades que o Brasil tem né? Tem que compensar as péssimas escolas Um monte de coisa no nosso trabalho Nós que trabalhamos com opinião pública, isso é fundamental E eu não admito que as pessoas fechem os olhos pra expressa obrigação Eu acho que todo artista tem dever de... Esse dever né? E essa é uma diferença desse programa Porque eu acho que o programa de auditório Ele tem o objetivo de levar entretenimento, levar bom humor, essa coisa Só que o programa de auditório, como acontece nesse país Não tem obrigação de ser alienado não É por isso que eu pergunto Vocês que viajam muito A situação no Brasil tá ruim pra todo mundo E principalmente pra grupos de rock Pra gente que tá na música ou não? Pô, olha só cara Se quem trabalha com metal, assim, tipo Fiesp, tá reclamando Imagina quem trabalha com poesia que nem a gente né? Quer dizer, a primeira coisa que as pessoas abrem mão Mas eu acho que a gente não deve ficar aqui reclamando Deve mais é tentar ajudar no que a gente pode né? Você acha que a saída do Brasil é pro Galeão vira Copos ou não? Não, cara Eu acho que a saída do Brasil é o próprio Brasil Eu acho... Eu não tenho a menor vontade de entrar nesse primeiro mundo que existe lá fora Entendeu? Eu acho que a gente pode ultrapassar certas... Certas etapas que eles não ultrapassaram lá Tem muita coisa podre rolando lá também, entendeu? Tem muito preconceito na Alemanha Tem muito racismo nos Estados Unidos Tem isso também, não é uma maravilha lá Tem gente que projeta o que lá fosse o El Dourado Eu acho que o Brasil pode passar essas etapas né? Quer dizer, eu vejo aqui uma... O Rio de Janeiro é o estandarte disso né? Uma possibilidade de convivência entre raças tão diferentes Eu acho que o futuro é isso É o que essa música fala Ninguém é igual a ninguém O futuro é aprender a conviver com a diversidade Aprender a respeitar quem pensa diferente, entendeu? Se não for isso, o futuro vai ser muito chato Eu acho que no Brasil tem um grande futuro nessa convivência das diferenças né? Engenheiros, ó aí, que sabem o que diz! Olha aí, Carlos Augusto Humberto Mais sopa galera, garoto! Valeu! Grande fera! São seis discos de ouro Dois em platina Oito anos de carreira! Nas grandes cidades Do pequeno dia a dia O medo nos leva do novo Sobretudo a fantasia Então é menos mundos que nos dão a garantia De que morreremos cheios de uma vida tão vazia Então é menos muros Presta atenção na letra aí meu Nas grandes cidades De um país tão violento Os muros e as grades Nos protegem de quase tudo Mas o quase tudo Quase sempre é quase nada E nada nos protege De uma vida tão vazia né? O quase tudo Quase sempre é quase nada Dia super, uma noite Subem uma vida Superficial Entre cobras Entre as sobras Da nossa escasez Dia super, uma noite Subem uma vida Superficial Entre sombras Entre escombros Da nossa solidez Hoje no imperáforo tem engenheiros avari Nas grandes cidades De um país tão surreal Os muros e as grades Nos protegem de nosso próprio mal Levamos uma vida Que não nos leva a nada Levamos muito tempo Pra descobrir Que não é vir a rir Não é por nada Não, não, não Não pode ser É claro que não é Você é Meninos de rua Delírios de rua Violência nua e crua Verdade Andrestina Delírios de rua Delitos e delícias Violência Travestida Faz seu corpo Voar Em armas de brinquedo Mendo de brincar Em anúncios Em armas de brinquedo Em armas de brinquedo Em armas de brinquedo Um dia Subem uma noite Subem uma vida Superficial Entre sombras Entre as cobras Da nossa solidez Um dia Subem uma noite Subem uma vida Superficial Entre cobras Entre escombros Da nossa solidez Preste atenção na letra Você pode ter qualquer tipo de preconceito Mas principalmente tem que saber Que essa galera aqui Sabe o que canta, meu Oi Viver assim é um absurdo Como outro qualquer Como um detalhe Sim, sim Ou amar uma mulher Viver assim é um absurdo Roberto Carlos Augusto Engenheiro Sobre aí Estas três feras aqui tiveram a sorte Estudaram Estão todos formados Tem curso superior Mas Embora com essa sorte Muita gente também Já se formou Estuda Não tem 1% da consciência Que esses três têm Do seu papel Dentro da música Da sua função Dentro da sociedade Isso é muito importante Você pode até não gostar de rock Mas quando você ouve uma música Dos engenheiros do Havaí Você tem que prestar atenção na letra Você vai ver que tem muita coisa Que eles dizem Que tem muito a ver Ou tudo a ver Com a realidade É por isso que a gente tem o maior respeito Pelo Roberto Pelo Augusto Pelo Carlos Os incríveis E aí Trabalha com a igreja